Campo Grande já está aqui então, então vamos então direto já para os estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe inclusive o grupo RCN. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha amiga Thaís Sintra. Bom dia Thaís, qual que é o destaque aí hoje aí na capital? Israel, muito bom dia pra você, bom dia também a todos aí em Três Lagoas. Então a notícia não é boa, né, é uma notícia muito triste, uma morte inclusive, foi identificada como Andréia Aquino Flores, de 38 anos, a mulher encontrada morta dentro de casa, nesta quinta-feira, em um condomínio de luxo, no bairro Chacra Cachoeira, aqui em Campo Grande. Essa notícia teve bastante repercussão, até porque Andréia, ela era filha de um produtor, um pecolista muito conhecido aqui em Mato Grosso do Sul, que inclusive já foi presidente do sindicato rural, lá de Ponta Porã. Funcionárias da vítima disseram que elas foram abordadas no estacionamento de uma rede atacadista, aqui de Campo Grande, e foram obrigadas a seguirem com o veículo, até o veículo da vítima, né, a casa dessa, da Andréia. No interior da casa, a Andréia foi amarrada em um quarto, né, os autores teriam subtraído aí alguns objetos eletrônicos, a delegacia especializada em repressão a furtos. A DERF divulgou uma nota, agora pela manhã, né, informando que, na verdade, essas funcionárias estão envolvidas nesse crime. Segundo a DERF, para simular o roubo da vítima, o roubo, né, em relação, no momento que elas foram abordadas lá no supermercado, após saída do supermercado, eles passaram próximo ali a uma loja, a um local, e pegaram uma arma de fogo falsa. E dentro, segundo a polícia, né, o objeto foi encontrado na bolsa de uma das funcionárias, né, inclusive as funcionárias são mãe e filha, né, essa informação saiu agora cedo também, e ficou esclarecido, então, que os autores, eles pretendiam roubar cerca de 20 mil reais da vítima, um valor que seria aí depositado, um valor que seria pago, na verdade, através do PIX. Então, a gente seguiu acompanhando essa movimentação, essas mulheres, elas estão prestando depoimento. Então, tem dois autores suspeitos, na verdade, né, que estão sendo procurados pela polícia, de terem praticado esse crime. A Andrea, ela foi morta por asfixia, e ainda não há informações, então, sobre o paradeiro desses dois suspeitos. As duas mulheres envolvidas estão prestando depoimento, estão prestando esclarecimento, e a gente segue aqui, então, acompanhando toda essa situação. Israel, lamentável. E aí